O nosso aviseiro, o nosso aviseiro, o nosso aviseiro O nosso aviseiro, o nosso aviseiro Tá ouvindo a ilha, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que são loucos e sem coração Quando é uma amiga, tem nova atenção Eu mando logo, não manda você ver não Eu mando logo, eu quero isso a chão Hoje vai ter festa no colchão Que ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu único marido Ela dispensa na hora das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu único marido É barulho É barulho Tá ouvindo a ilha, ela já tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que são loucos e sem coração Quando é uma amiga, eu tô logo a atenção Manda logo a localização, vai Eu mando logo a localização, manda pra ver, vai Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu único marido Ela dispensa na hora das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu único marido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu único marido Ela dispensa na hora das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu único marido Fala, Zé, cara É o seu, Zé